Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa conexão com os sete raios solares. Estes raios se originam no grande sol espiritual cósmico e ativam diversos atributos com os quais vamos nos conectar. Hoje estamos fazendo a nossa conexão com o sexto raio que tem a propriedade da cor rubi dourado. O raio rubi dourado fornece todas as necessidades de nossos corpos físico, etérico, astral e mental e toda a graça e paz divina. É o raio que permite com que as provisões divinas fluam como o ar quando respiramos, a menos que a nossa mente e sentimentos o impesso. Se expande através do chacra do plexo solar. Vamos fazer essa visualização exercitando, visualizando cada palavra, cada cor, para que possa receber nos seus corpos e assumindo o seu poder e sabedoria. Eu me abro para receber as ativações de luz do sexto raio solar e ativo a sua luz rubi dourada que desce diretamente da sua origem e me banha com todos os seus atributos. Recebo toda a paz que tenho procurado e que está dentro de mim, que equilibre o funcionamento do meu corpo, regulando todas as minhas células, moléculas e organizando tudo da mais perfeita forma, transbordando todas as energias. Recebo dessa ativação a frequência da tranquilidade nas minhas células e acesso o meu manancial inato, levando para todas as áreas da minha vida, pois essa verdade já existe dentro de mim. Recebo os atributos da graça de Deus me elevando acima da frequência limitante que me impedem de despertar para a vida espiritual e de viver a nova vida que estou escolhendo. Recebo os atributos da serenidade de Deus para me direcionar nas escolhas diárias, escolhendo soltar as limitações para viver uma nova vida a partir do espaço sagrado no meu coração. Recebo os atributos da economia divina para que eu possa me reconhecer e ser eu mesma, seguindo o fluxo sem esforço, me percebendo e percebendo tudo à minha volta com os olhos da nova frequência. Peço que seja ativado o reconhecimento da provisão divina que está em mim e em todos os seres. Neste momento, eu me conecto ao Espírito da Fonte Criadora e me integro a esse poder. Eu sou, absorvendo a chama rubi dourada, o amor divino. Eu sou, expandindo a chama rubi dourada, o amor divino. Eu sou, projetando a chama rubi dourada, o amor divino. Vejo-me totalmente envolvido e envolvida nessa energia brilhante da chama rubi dourada que me envolve e equilibra. Gratidão. 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 Obrigado.